Item de número 1, processo 48.500.0048.97.2016.10. Trata-se do resultado da audiência pública número 90 de 2016, instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético CDE para o ano de 2017. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Então, vamos para a deliberação da cota de CDE-Energia para o ano de 2017. Então, em 16 de dezembro, na reunião extraordinária, a sexta daquele ano, de 2016, o Colegiado Daniel autorizou a abertura da audiência pública 90, por intercâmbio documental, que transcorreu entre 19 de dezembro e 17 de janeiro de 2017. Para colher informações adicionais, a fim de aprovar o orçamento anual da CDE-17 e fixar as cotas para todos os agentes do SIM que atendem consumidores finais de energia elétrica. Foram disponibilizadas nessa audiência pública a nota técnica 149-2016 da SGT, de 12 de dezembro de 2016, emitida pela SGT, que analisou a nota da SRG, que essa nota foi que analisou o plano de custos do PAC da CCC isolado e do cavão mineral. E a nota técnica agora sim da SGT, a 398, que examinou as demais informações para compor o orçamento da CDE emitido pela SGT. Então, a metodologia para definir as cotas anuais de CDE submetidas à audiência pública envolveu o confronto entre a previsão de receita, incluindo eventuais saldos, e despesas da conta, bem com o posterior rateio entre os agentes que comercializaram energia com o consumidor final. A tabela 1 expõe os orçamentos anuais da CDE de 2013 a 2016, bem como os valores propostos na audiência pública 90 de 2016. Então, a gente traz aqui a tabela 1, onde a gente observa o valor total da CDE para 2017, de 14,139, bem substancialmente inferior ao do ano de 2016, que foi de 18,291, e se comparar com 2015, então, que foi de 25,246. Então, esse foi o valor submetido à audiência pública. E na audiência pública foi submetida a proposta de redução de 23,12% na conta anual da CDE uso, que passaria de 11 bi em 2016 para 9 bi em 2017. Essa alteração da cota anual da CDE uso deveu-se principalmente à redução da previsão de gás com a CCC e do cavão mineral, em função de corte de eficiência no preço e na quantidade dos combustíveis, da não consideração de obrigações pendentes da CCC, ainda não comprovadas, e em processos fiscalizatórios pela ANEL, e da devolução ao fundo de valores de indenização de concessões pagos a maior pela Eletrobras, conforme avaliado pela SFF. Então, a redução das cotas anuais foi menor que a dos gastos totais da CDE, pois se considerou que, em 2017, os recursos da RGR seriam prioritariamente destinados a empréstimos para as empresas designadas, as distribuidoras designadas da União para prestar o serviço de distribuição, nos termos da Resolução 748, não estando disponíveis, então, esses valores da CDE. E pela nota técnica 13, de 3 de fevereiro de 2017, a SGT e a SRG, a nota técnica conjunta, analisaram as contribuições encaminhadas durante a audiência pública 90 e submeteram as conclusões da diretoria e colegiado do ANEL. Também participaram da análise das contribuições da SFF e a SRD, é o relatório. Antes de chamar o primeiro orador, serão quatro no total, informo que os representantes da Petrobras terão cinco minutos cada um, tendo em vista que representam a mesma empresa. Então, convido inicialmente o senhor John William Carmays, representante da Petrobras, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Em nome da Petrobras, eu agradeço a oportunidade. É só um pequeno reparo. São duas empresas. A empresa Petrobras Petróleo, que é responsável pelo fornecimento de gás para a Amazonas Energia. E a Petrobras Distribuidora BR, que é responsável pelo fornecimento de líquidos. Então, são temas diferentes. Vamos lá, então. Eu vou passar aqui. Então, bom dia, senhoras e senhores. Nossa contribuição aqui tem a seguinte agenda. Primeiro, o faturamento da Amazonas Energia, o contrato de gás. O contrato de gás é o verso-faturamento. O orçamento da CCC é previsto pela ANEL. Quais as consequências da Petrobras e os pleitos que nós fizemos nessa audiência pública. O faturamento da Amazonas. Aqui nós pegamos a última nota técnica. Então, o reajuste tarifário da Amazonas Energia, que foi feito em outubro pela SGT. E aí tem lá uma informação de que o faturamento anual da Amazonas Energia é de 2,5 bilhões. No mercado total da Amazonas aí, faturamento de 2,5 bilhões. O contrato de gás, o Gás Supply Agreement, foi assinado em 2006. Foi assinado entre a Petrobras e a Amazonas Energia. Empresa integrada verticalmente. E esse contrato, com suas premissas, tem um custo anual de 2,42 bilhões de reais. Aqui ainda fazendo a ressalva que nós estamos considerando aqui a tarifa teto aprovada pela ANEL no despacho 2.159-2016, com base no despacho da ANP 643-2016. Essa tarifa, esse preço teto está sendo contestado pela transportadora de gás, a TAG, na Justiça. Então, ainda assim, estamos considerando um valor conservador mais baixo, 2,42 bilhões de reais. Então, comparando o faturamento da Amazonas Energia só com o contrato de gás, nós temos a seguinte conclusão. Só o contrato de gás, o custo anual do contrato de gás, é quase a totalidade do faturamento anual da Amazonas Energia. Ou seja, se essa empresa não tiver reembolso adequado para o custo de combustível, ela não tem como ser sustentável. Então, esse é um problema que atualmente tem caído nas costas da Petrobras, vamos ver isso mais para frente. Bom, e o orçamento? O que tem no orçamento? O orçamento, ele considera uma limitação de volume que não está aderente ao contrato. Essa limitação de volume, ela reduz o reembolso total do combustível para 1,82 bilhões de reais e traz uma lacuna de 0,6 bilhões que não está contemplado no orçamento. Outro ponto é o seguinte, da nota técnica da SRG, ela não considera o custo dos contratos de confissão de dívidas, CCDs. O que aconteceu? O MP579, ela mudou a forma de arrecadação de recursos, ela extinguiu a forma de arrecadação direta da CCC e colocou a CCC para dentro da CDE. Então, essa mudança, ela provocou um desarranjo nas contas da Amazonas Energia e aí teve um inadimplemento sistemático, desde janeiro de 2013 a novembro de 2014. E esse inadimplemento total, em valores históricos, perfaz um valor de 3,26 bilhões de reais até dezembro de 2014. Bom, o que aconteceu no final de 2014? Teve uma portaria do Ministério, Ministério da Fazenda, que autorizou a repactuação dessa dívida. Ela reconheceu que era uma dívida da CDE para os credores da CCC. Então, uma dívida do fundo para os credores. Dentre esses credores, a Petrobras com supridora de gás. Depois, em fevereiro de 2015, a própria diretoria da ANEL reconheceu o valor de 6,5 bilhões de reais como valor a ser repactuado. E aí, logo em seguida, a Petrobras, ela fechou com a Eletrobras um contato de confissão de dívidas. Isso aqui só olhando a parte de gás, no valor de 3,26 bilhões em 120 parcelas. Então, a partir de janeiro de 2015, são 120 parcelas para pagar o passado lá de 13 e 14. Muito bem. Esse valor não está contemplado no orçamento de 2017. Então, a previsão da Petrobras era receber 230 milhões de reais dessa confissão de dívida de 13 até dezembro de 14. Isso também não está no orçamento. Bom, esses valores não estando no orçamento, quais são as consequências para a Petrobras? Primeiro, é um possível agravamento da dívida. Se a Amazonas Energia não tem o valor reembolsado, consequentemente, ela tem dificuldade de pagar a Petrobras. Hoje, atualmente, é de 2,51 bilhões de reais a dívida da Amazonas Energia para com a Petrobras. Então, isso aqui eu até coloquei o número de documento. Quem tiver curiosidade, pode pegar no site da Anel. Tem toda a relação da dívida da Amazonas Energia para com a Petrobras. 2,5 bilhões de reais. Bom, além disso, insegurança para o setor, porque é uma péssima centralização para o setor de gás natural, que você não tem investimento remunerado. Só para situar, a UTEA Aparecida está com um corte de fornecimento, está com o suplemento de gás cortado por falta de pagamento. E hoje é impossível qualquer novo negócio com a Eletrobras e com a Amazonas Energia em função dessa dívida. Então, nossos pleitos. Incrementar o orçamento em 0,6 bilhões, que é para contemplar o custo real do gás, mais 0,23 bilhões, que é para contemplar os CCDs, que são os contratos antigos. No total, de 0,83 bilhões. E eu queria deixar uma mensagem final para vocês, que é o seguinte, se o orçamento não estiver adequado, não tem como quebrar esse ciclo de inadimplência da Amazonas Energia. É impossível qualquer contrato com a Amazonas Energia. E nós esperamos, sinceramente, que haja um reconhecimento da ANEL, que essa dívida é insustentável para a Petrobras. Agradeço a atenção. Muito obrigado. Convido agora a senhora Camila Schott, representante da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. Abraço para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Bom dia, diretor-geral Romeu, relator André, diretor Reive, diretor Jurosa, diretor Tiago. Em nome da Associação, gostaria de agradecer a oportunidade de a gente pontuar aqui um pouco das nossas percepções acerca do orçamento da CDE. A gente não vai tratar de tudo o que trouxemos na nossa contribuição por escrito, mas pontuar alguns pontos específicos aqui. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia representa aqui 38% do consumo industrial de energia elétrica, 42% do consumo de gás. Tem, portanto, uma participação bastante expressiva no consumo de energia no país. Gostaria de iniciar mencionando aqui um pouco das nossas perspectivas em relação à CDE para o futuro. Apesar de que a Lei 13.360 trouxe algumas alterações bastante significativas na conta e algumas alterações, sobretudo relacionadas à forma de rateio e uma sinalização de redução de despesa, nas expectativas e projeções da Associação, a gente não enxerga nos próximos cinco anos nenhuma redução expressiva em termos de custo na CDE. Isso porque fizemos um exercício de, se nada mudar, se nenhuma despesa for efetivamente alterada, se a trajetória de CCC não for revertida, se o programa Luz para Todos não passar por um processo de eficientização e austeridade, a exemplo das outras contas do governo, se os subsídios que estão dentro das tarifas não tiverem uma taxa de crescimento mais racional, se a gente não fizer uma discussão sobre as fontes incentivadas e os custos que elas geram, se não tiver, por exemplo, uma avaliação e uma comparação mais precisa em relação à trajetória de famílias consideradas baixa renda e o subsídio de baixa renda, a CDE nos próximos quatro ou cinco anos não deve trazer uma trajetória de redução significativa. E aí o papel fundamental da ANEL na fiscalização e na definição do orçamento. A exemplo do que a gente já vem observando, no ano passado houve, por exemplo, uma glosa em relação às despesas de gás natural, a gente deve passar um pouco disso. Então reconhecer também o aperfeiçoamento aqui do trabalho das equipes técnicas e da ANEL como um todo na definição do orçamento. O aperfeiçoamento é esse que permite e sinaliza uma redução já em 2017 das contas. Mas ainda vemos espaço aí para discussões bastante importantes e pontos fundamentais. Então a primeira discussão que a gente traz aqui é relacionada à RGR. A Eletrobras deixou de lançar como crédito da RGR valores que eram relativos à amortização de financiamentos realizados com o recurso desse fundo. A própria ANEL reconheceu isso através do despacho 2585 de 2016 e o nosso supleito é para que tão somente esse despacho seja efetivamente aplicado. Há um valor aqui que a gente está tratando da ordem de 3,7 bilhões de reais que poderia trazer uma redução significativa para a conta e que tem um valor simbólico ainda mais importante quando a gente linka essa discussão com a discussão das indenizações da RBSE. São 4 bilhões de reais que a Eletrobras deve ao fundo que poderiam, se não entrando na CDE, talvez servir para abater uma eventual indenização que a Eletrobras tenha a receber. Então a gente reforça aqui o nosso supleito em relação ao tratamento da RGR. Também identificamos ao analisar os documentos a não transferência de recurso da RGR para a CDE em 2016. E essa não transferência teria tornado possível o empréstimo às distribuidoras designadas para a prestação temporária de serviço nos termos da portaria 388. Nós estimamos isso em algo em torno de 660 milhões de reais. Então também gostaríamos de reforçar o pleito em relação à necessidade de glosa desses valores para que a CDE de fato contemple os valores de RGR que deveriam ter sido aportados em 2016. Uma outra discussão bastante importante para nós diz respeito aos contratos de gás natural. Foi-se identificado ao longo de 2016 que havia um volume contratado superior àquele que seria possível gerar. Se você gerasse todo o parque térmico dos sistemas isolados 24 horas por dia, 7 dias por semana, as áreas técnicas identificaram que ainda assim haveria uma sobra de 1 milhão de metros cúbicos dia de gás. A CCC é um encargo que deveria, que deve reembolsar custos de combustíveis utilizados para efetivamente gerar energia. 1 milhão de metros cúbicos dia de gás a mais não são gerados num contrato de 5 milhões de metros cúbicos dia de gás. Então, de fato, esse é um montante que no nosso entendimento não deveria compor a conta simplesmente porque é um combustível que não está sendo e não vai ser usado, pelo menos por enquanto, para gerar energia. E aí, nesse ano, tem uma discussão adicional em relação a isso, que foi determinado a SFG que atuasse para quantificar o passivo relativo à quantidade de gás natural proveniente do gasodultor Cucuari Manaus. A nota técnica número 34 trouxe que existe 1 bilhão de metros cúbicos de gás natural e 16 milhões de litros de óleo diesel reembolsados a maior entre 2010 e 2015. Então, tendo em vista que houve um reembolso a maior em prejuízo do consumidor de todo o sistema isolado através do seu pagamento da CDE, solicitamos a glosa do valor destinado à compra de gás natural para o Parque Térmico de Manaus este ano como forma de compensar os valores a maior que foram adquiridos entre 2010 e 2015. Há também uma discussão bastante importante em relação à CCC que seriam obrigações pendentes da ordem de 7,75 bilhões de reais. Esses valores, ao menos até a audiência pública não haviam sido inseridos no orçamento da CCC. Até agora, ao que nos consta, a Eletrobras não foi capaz de comprovar que esses custos devem de fato ser incluídos na CCC, a ANEL instaurou um processo de fiscalização em relação a isso que estaria ainda em uma fase inicial. Então, o pleito da associação, dada a dimensão desses recursos, estamos falando aqui de algo em torno de 75% da cota que está sendo discutida. Estamos falando de 7,75 bilhões de reais quando a cota dos consumidores que está em discussão é de 9 bilhões. É um valor muito expressivo. E pelo tamanho desse montante e o impacto que ele pode causar, o pleito da associação é de que seja realizada uma audiência pública após a conclusão dessa fiscalização para que todos possam contribuir no processo de homologação desses valores para depois discutir então a forma de inserir esse passivo na CDE. E aí, um último ponto aqui que para nós também é bastante ilustrativo, trata da sobrecontratação da Amazonas Energia. identificamos e aí aqui talvez seja mais um ponto de questionamento de esclarecimento que há uma sobrecontratação da Amazonas Energia e a receita que a Amazonas Energia teria oferido com a liquidação desses valores no mercado de curto prazo não estaria sendo destinada a abater custos de CCC, estaria sendo destinada a abater a tarifa dos consumidores locais. Mas como os consumidores de todo o país pagam pela CCC através da CDE, nosso entendimento então é de que se há uma receita da Amazonas Energia a partir da liquidação da sobrecontratação que ela seja destinada para abatimento da CCC. Eu trouxe aqui só uma lista resumo dos pleitos da Abraça e eu agradeço a atenção de todos. Bom dia. Convido o senhor César Cabral Neto, representante da Petrobras distribuidora para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui aos diretores, diretor-geral da ANEL. Basicamente, pontuando a correspondência encaminhada como contribuição para a audiência pública. Dentro dos compromissos da CCC, o orçamento previsto pela ANEL pela nota técnica 149 de 2016 não considera o custo dos contratos de construção de dívida CCDs da Eletrobras versus BR. A portaria interministerial 652 de 10 de 12 de 14, Ministério de Minas e Energia e Ministério da Fazenda autorizam a repactuação de dívidas da CDE vencidas até 30 de 11 de 14, prazo de 120 meses. A BR e quatro empresas da Eletrobras firmaram contratos de confissão de dívida, valores repactuados reconhecidos pela ANEL pelo despacho 504 de 27 de 15. Somente em 2017 é previsto o recebimento pela BR de 375 milhões de milhões. Ali está listado os valores das empresas e a BR solicita a inclusão no orçamento de 2017 dos montantes referentes ao pagamento do CCD celebrados pelas empresas da Eletrobras em 2014. Seguindo, a portaria MME 425 de 3 de 8 de 16 considera a extinção da concessão da SER distribuição de energia no interior de Roraima e a assunção pela Boa Vista Energia até a entrada de novo concessionário em 31 de 12 de 17. A previsão orçamentária da SER não deveria ser transferida para a Boa Vista Energia já que é ela que vai usar os recursos. O débito da SER junto à BR está na ordem de 47 milhões em valor histórico referente ao fornecimento de combustíveis em períodos de 2012 a 2015. Segundo publicação constante nos próprios sites da Eletrobras consulta em 16 de 1 não há registro de valor reembolsado a SER entre 2012 e 2015. Então é fundamental que o orçamento da CDE contemple valores não reembolsados dos exercícios passados de forma a agilizar a regularização de pendências financeiras junto à SER. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço a oportunidade. Bom dia. Convido agora a senhora Rafaela Moreira representante da Energiza para fazer uso da palavra. muito bom dia senhores diretores ilustre e procurador a Energiza contribuiu na AP 90 de 2016 e a gente entende que é muito importante trazer aqui uma questão para apreciação de vocês aqui agora na reunião a superintendência analisando as informações trazidas pela Eletrobras encontrou uma redução no valor da cota da CCC na cota proposta para 2017 da ordem de 2,09 bilhões e aí essa redução segundo informado na nota técnica se daria diversas alterações da lei que levaram por exemplo ajuste no custo de usina consideração de saldo em caixa aplicação do fator de corte das perdas de energia ineficientes enfim algumas questões que fizeram diminuir o orçamento proposto originalmente proposto pela Eletrobras por outro lado a própria superintendência reconhece e como foi até bem pontuado aqui nas outras sustentações que existe um valor de obrigações pendentes do fundo e que a Eletrobras informou como sendo da ordem de mais de 7 bilhões 7 bilhões 754 milhões de reais e aí o que a gente o que foi a preocupação da Energiza eu acredito que deve ser a preocupação de vocês os senhores aqui também da instabilidade da tarifa porque a superintendência propõe que seja reduzido o valor que eles encontraram como diminuído após essas alterações da lei de 2,09 bilhões para que após a fiscalização venham a ser incluídas as obrigações pendentes do fundo de 7,7 bilhões essa fiscalização já está ocorrendo desde o final do ano passado desde meados de outubro novembro previsão é para que acabe em maio no máximo no entanto já se sabe que é um valor expressivo o valor das obrigações pendentes e a gente aqui quer contribuir no sentido de que não há razoabilidade em se propor uma redução agora nessa cota de 2,09 bilhões sabendo que em dois ou três meses vamos encontrar um valor que no mínimo no mínimo supera essa redução fazer com que essa redução ocorra agora e levar para o consumidor depois no próximo orçamento o novo valor relativo às obrigações pendentes a gente vê que não é nada mais do que novamente impor uma instabilidade tarifária de novo para o consumidor que ele vai enxergar um aumento não agora seria de 5 milhões mas um aumento de 7 e um aumento de 9 relativo ao orçamento de 2016 então a gente pede que vocês considerem que não seja reduzido esse valor de 2 bilhões pelo menos deixando para que sejam cobertas as obrigações pendentes do fundo pelo menos parte delas agradeço atenção procuradoria trata-se da definição das cotas anuais da conta de desenvolvimento energético para 2017 a matéria encontra-se no âmbito da competência da ANEL tendo sido submetida previamente a audiência pública e com motivação suficiente e adequada de modo que a procuradora entende que o ato está em condições de ser deliberado pela diretoria bom a audiência pública 90 recebeu 143 contribuições encaminhadas por 33 participantes dentre os quais consumidores e distribuidores de energia elétrica associações representativas de consumidores e de agentes setoriais conselhos de consumidores geradores beneficiários da CDE e demais interessados a relação completa dos participantes encontra-se na página da audiência pública no sítio da ANEL na internet os detalhes de cada contribuição a análise e as conclusões constam na nota técnica 13 de 2017 conjunto SGT-SRG e do anexo relatório de análise de contribuições da P90-2016 cujas conclusões devem ser acolhidas por este colegiado então a tabela 1 resume o resultado da análise das contribuições 20% das contribuições realizadas foram aceitas 35% parcialmente aceita o que já denota que 55% foi aceito parcialmente aceita e contribuiu para aprimorar o regulamento 45% não foram aceitas o orçamento consolidado da CDE para 2017 constante da tabela 3 resulta da análise das contribuições recebidas na audiência pública 90-2016 da atualização das previsões de receitas e despesas de responsabilidade da SGT da SRG da SRD da SFF e das informações complementares de responsabilidade da Eletrobras e do Ministério de Minas e Energia então a tabela 2 orçamento CDE 2017 após audiência pública então essa tabela ela resume o processo da CDE eu chamo a atenção para dois pontos primeiro é a cota lá no final na penúltima linha qual que é a cota que está sendo estipulada então na audiência pública foi proposta uma cota de 9 bilhões 133 reais e agora após depurado o processo fim da audiência pública a cota que se propõe ao colegiado é de 8 bilhões 214 milhões isso em relação à audiência pública e o total da CDE ela cai de 14 139 para 13 904 então a gente observa uma redução em relação à a cota de CDE de 2016 de 31% é a redução que se propõe e aqui vamos passar item a item mas a gente observa as principais variações entre a audiência pública e a minuta final uma redução de CDE no da CCC do sistema isolado foi aberto com 4 bi 300 caiu para 3 bi 950 a gente observa a indenização de concessões que é o que está sendo reposto de 733 milhões para 951 milhões uma vez corrigido pelo IPCA e pela UOC o valor final isso aqui diz respeito a despesa e que não diz respeito a receita houve meros ajustes o mais importante foi a da teve praticamente em relação a audiência pública meros ajustes o mais importante foi o das despesas então vamos passar um a um esses itens então dessa forma senhores diretores o orçamento anual da CDE de 2017 resultou no gasto de 13 bi 904 bilhões sendo a principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos consumidores de energia mediante encargo incluído na tarifa de uso do sistema de distribuição e transmissão de 8 bi 214 milhões é o valor estipulado da cota isso representa em 2017 redução de 31% no valor da cota CDE uso em relação ao ano de 2016 em que nesse ano de 2016 a cota a cota foi de 11 bi 853 bom com relação a proposta submetida audiência pública também verificou-se uma redução de 900 milhões nas cotas de CDE uso quando a gente abriu a audiência pública a proposição era de 9 bi 113 então houve uma redução em relação a abertura da audiência pública de 9,8% isso aconteceu pela redução na previsão dos gastos e pelo aumento na previsão das demais receitas a redução na previsão total de despesas da CDE de 235 milhões em relação prevista na audiência pública deve ser as seguintes rubricas então tarifa social de energia redução de 2 milhões cota de consumo de combustíveis redução de 360 milhões subvenção do cavão mineral aumento de 353 milhões descontos tarifários redução de 8 milhões e devolução do pagamento a maior de indenização de concessões o aumento de 218 milhões aquilo que a gente mencionava passou de 733 para 951 após a devida correção essa devolução do pagamento a maior da indenização de concessão então quanto às outras receitas o aumento de 665 milhões decorre da atualização do saldo em conta da CDE em 31 de dezembro de 2016 com incremento de 424 milhões da consideração de transferência de recursos da RGR de 260 milhões e da correção da estimativa de arrecadação das cotas CDE energia ressarcimento via decreto 7.945 de 2013 com a redução de 19 milhões em relação a 2016 verifica-se então a redução de 24% na previsão total de gasto da CDE e de 31% no valor das cotas da CDE uso esse resultado é explicado principalmente pela redução dos dispensos da CCC em razão de cortes de eficiência no preço e na quantidade dos combustíveis em atendimento a dispositivos legais regulatórios e a da não consideração de obrigações pendentes são passivos que estão sendo submetidos ao processo fiscalizatório pela ANEL também se destaca a restituição dos valores de indenização de concessões pagos a maior pela Eletrobras como identificada pelo Tribunal de Contas da União e comprovada pela fiscalização da ANEL em razão das mudanças na forma de rateio da CDE instituídas a partir de 2017 o impacto do encargo tarifário será diferenciado por nível de atendimento e por subsistema com redução maior para os consumidores da região Sudeste Centro-Oeste e Sul atendidos em alta tensão e menor para os consumidores da região Norte e Nordeste atendidos em baixa tensão isso de acordo com a lei tem um período até 2030 para acabar a distinção então apresenta-se a seguir a fundamentação para os itens de orçamento anual da CDE de 2017 que sofreram alteração de valor ou que merecem esclarecimentos adicionais em relação a proposta submetida à audiência pública 90-2016 CCC em relação a CCC foram encaminhadas diversas contribuições para incluir despesas relacionadas a contestações de dados oriundos da medição da geração de energia e do consumo de combustíveis bem como de reembolsos realizados e a realizar e de suspensão de glosas aplicada pela ANEL então a grande maioria das pendências do gênero será tratada na fiscalização do reprocessamento da conta CCC no período entre julho de 2009 e junho de 2016 então essa aí vai ser tratada já conforme colocada aqui pela BRAS num processo à parte e essa ação envolve em especial a análise dos dados da medição de energia e de combustíveis dos preços dos combustíveis dos contratos de energia OIM geração própria aluguel de máquinas e também dos valores de recuperação de impostos dos pleitos pendentes relacionados aos valores medidos da aplicação das regras e dos critérios de corte da resolução normativa 427 e por fim da atualização dos valores pelo IPCA e da verificação da diferença com os reembolsos realizados destaca-se que também será tratada nesse processo a análise do passivo de anos anteriores relativos à quantidade de gás natural proveniente do gasoduto Urucu-Manaus então em apuração essa apuração será submetida a audiência pública específica conforme também foi pleiteado na sustentação pela BRAS cujo resultado será objeto de revisão do orçamento da CCC dessa forma conclui-se que os pleitos para inclusão no orçamento dos casos citados devem ser considerados na fiscalização a qual se encontra em fase já adiantada de todas as contribuições apenas duas aceitas provocaram alterações no orçamento o que diz respeito a CCC a primeira refere ao custo de geração própria da CEMAT e a segunda ao valor previsto para a subrogação de empreendimentos da CELPA além disso houve correção nos custos de contratação da CEROM e do desconto do ACR Médio referente à importação de energia contratada da Eletronorte ao custo total de geração da CER e o orçamento de 2017 relativo ao gás natural surgiu as mesmas premissas perdão seguiu as mesmas premissas do orçamento de 2016 ou seja as parcelas ship your pay e take your pay devem ser reembolsadas considerando a capacidade máxima de utilização em razão da potência instalada do parque térmico ou seja estamos emunerando aqui 4 milhões e 76 mil metros cúbicos dia a SRG destacou que não cabia reembolso da CCC para o TMAOA3 no orçamento da CDE de 2017 e 2018 mesmo considerando a previsão para a operação comercial em 2017 a outorga da UTMAOA3 estabeleceu que o reembolso pela CCC era devido apenas a parcela de transporte do contrato parcela ship your pay e desde que a venda de energia gerada se dê exclusivamente relões regulados e diante do fato de que o MAUA3 vendeu energia no 20º leilão a menos 5 realizado em novembro de 2014 com entrega apenas para 1º de janeiro de 2019 então a partir de 2019 a parcela de transporte associada a essa termoelétrica será reembolsada pela CCC na hipótese da UTMAOA3 ser chamada a despacho antes do início do suprimento no ambiente regulado entrada em operação comercial até 31 de dezembro de 2018 todavia as parcelas ship your pay e take your pay poderão ser remuneradas via liquidação de energia gerada no mercado de curto prazo em conjunto com pagamento em cargo de serviço sistema o que implica a declaração de custo variável unitário se vê o diferente para esse período e além das contribuições recebidas na audiência pública a Eletrobras apresentou correspondência na qual a empresa tratou do reembolso das despesas de ship your pay e take your pay do contrato de gás de Manaus em relação a esses pontos ressalta-se que não se discute o reembolso pela CCC na hipótese de não haver geração suficiente mas sim de não haver laço capacidade instalada capaz de consumir o gás além disso a Eletrobras encaminhou o parecer jurídico que supostamente deixa claro que o contrato de gás se tratou de obra lastreada em política pública de desenvolvimento regional em relação a esse ponto observa-se que a Eletrobras não foi capaz de demonstrar à luz da legislação lei, decreto e normas afins que de fato a decisão de se construir o gasoduto como Manaus for objeto de política pública o fato da edição da lei 12.111 de 2009 que prevê a possibilidade de reembolso para parcelas dos custos desse empreendimento se posterior à assinatura do contrato do gás reforçou o entendimento já consolidado na ANEL de que a construção do gasoduto adveio de decisão de natureza empresarial sujeita ao risco do negócio e sobre o cavão ao se partir do orçamento elaborado pela Eletrobras o qual considerou os critérios de eficiência da resolução normativa 500 de 2012 e a compra mínima dos contratos de suprimento do cavão incluiu-se a quantidade acima da compra mínima em razão de a geração de referência demandar consumo maior do que a compra mínima e o estoque estratégico operacional e se descontou a parcela referente ao estoque histórico considerou-se razoável o pleito das empresas e das instituições Copel ABCM Sindicato da Indústria de Extração de Cavão e Sindicato Nacional da Indústria de Extração de Cavão e o do Estado de Santa Catarina em relação ao estoque estratégico operacional esse estoque estipulado para dois meses de operação das usinas visa fazer frente a situações em que houver problemas no fornecimento de combustível em razão do desconto do estoque histórico os valores utilizados nas usinas da CGTE até Presidente Médicos A e B e o TEC Candidata 3 foram os encaminhados pela Superintendência de Fiscalização e Serviço de Geração então para as demais usinas Jorge Lacerda e Figueira se utilizaram os montantes informados pela Eletrobras por meio da nota técnica compra de cavão mineral nacional e combustíveis secundários para o orçamento da CDE 2017 ao se considerar que a CDE vigorará ainda por 10 anos o estoque histórico deve então ser devolvido pelas empresas na metade desse período ou seja em 5 anos uma proposta da nota técnica da SRG no qual a gente acata e quanto ao preço do cavão existe divergência entre a CGTE e a sua fornecedora de cavão acompanha Rio Grandense de Mineração e diante disso deve-se ser adotado por hora o preço de 56 reais e 94 centavos a tonelada além disso na condição de gestora da CDE a Eletrobras deverá ser instada a se manifestar sobre a razoabilidade do preço de aquisição do combustível estabelecido no respectivo contrato de suprimento segundo determinado no parágrafo 4º do artigo 34 do decreto 4541 de 2002 Bom, essas são as considerações sobre cavão outro ponto interessante aqui é a indenização de concessão então o ressacimento da CDE pelo pagamento de indenizações de concessões realizado a maior pela Eletrobras foi atualizado em função das contribuições recebidas na audiência pública 90 e do despacho 8417 emitido pela SFF que estabeleceu o montante e a forma do ressacimento o passivo deverá ser recolhido em seis parcelas mensais e iguais a partir de 1º de julho de 2017 atualizado pelo IPCA e pelo UOC nos modos estabelecidos na portaria interministerial 580 de 2012 a SFF destacou que o processo estava em fase recursal na diretoria da ANEL portanto concluiu pela consideração do valor do despacho 84 2017 atualizado até 31 de dezembro de 2016 para compor o orçamento anual da CDE 17 então o montante de 604 milhões referente ao despacho 84 atualizado pelo IPCA até 31 de dezembro de 2016 resulta em 950 milhões 590 mil que é o valor que foi incluso ele entrou negativo como despesa então passa a ser uma receita da conta sobre os custos administrativos financeiros e tributários os CAFs da CCE a gestão a gestão dos fundos setoriais da CDE CCC e RGR será transferida para a CCE até 1º de maio de 2017 devendo os correspondentes CAFs ser coberto com recursos das cotas de uso da CDE uso então o valor previsto para o CAF da CCE de 15 milhões inclui os realizados em 2016 e os projetados para 17 na audiência pública a CCE reiterou o pedido de receber os recursos de janeiro a abril de 17 bem como o reembolso dos valores realizados em 2016 a conta CONER que foi autorizado pelo despacho 2.365 de 2016 de 8 milhões praticamente em parcela única com o recurso da conta CDE uso a ser recolhido pela Eletrobras em fevereiro de 17 a CFF avaliou a solicitação da CCE e concluiu pela razoabilidade uma vez que os trabalhos de transição da gestão dos fundos setoriais são complexos e que a CCE efetuara gastos consideráveis então para viabilizar a assunção da gestão a partir de 1º de maio de 17 logo destacou também a SFF que vinha acompanhando o processo de transição da gestão dos fundos setoriais e que no decorrer de 17 seria realizado o contínuo monitoramento e fiscalização dos valores dos CAFs da CCE adicionalmente considerando que os sistemas de gestão da CCC de propriedade da Eletrobras serão cedidos à CCE ao custo de 604 mil aproximadamente esse valor poderá ser deduzido do montante de 8 milhões sobre o saldo em conta o saldo da CDE em 31 de dezembro de 2016 foi atualizado pela Eletrobras para 714 milhões pela realização de entradas e saídas de novembro a dezembro de 2016 projetados pela empresa para abertura da audiência pública 90 o aumento dessa rubrica em relação a proposta da audiência pública é explicado principalmente pela lei 13.378 de 16 que abre o orçamento fiscal da União crédito suplementar em favor do Ministério relativo a transferência de recursos para a CDE de 701 milhões e 524 mil esse recurso se refere a arrecadação de UBP e de multas da ANEL no exercício de 16 realizada diretamente na conta da União que ainda não tinha sido transferida da CDE até a abertura da audiência pública sobre os recursos da RGR nós temos que na proposta da audiência pública não foi considerada a transferência de recursos da RGR para a CDE uma vez que a Eletrobras havia estimado saldo negativo no fundo de 427 milhões o que poderia comprometer inclusive a destinação do empréstimo às distribuidoras designadas nos termos da resolução normativa 748 de 2016 observa-se contudo inconsistências na estimativa da Eletrobras para as entradas e as saídas de recursos da RGR em 2017 que fora considerada na proposta da audiência pública foram então considerados pagamento de indenização de 1,242 bilhão mesmo valor que havia sido incluído na composição do orçamento da CDE de 2016 mas que não foi realizado e que é objeto de contestação pelo TCU além disso não foi considerada a restituição dos valores do fundo determinado pelo Anel no despacho 1208 e 2585 relativa a amortização de financiamentos dos encargos financeiros da RGR retidos indevidamente pela Eletrobras de 2 bi que devem ser devolvidos com correção monetária e em parcelas mensais a partir de janeiro de 2017 dessa forma considerando a nova estimativa do fluxo financeiro da RGR de 2017 encaminhada pela Eletrobras o posicionamento favorável do Ministério de Minas e Energia quanto a possibilidade de transferência de sobra de recursos para a CDE desde que sejam preservados os empréstimos distribuidoras designadas e as informações complementares da SFF quanto a restituição de valores ao fundo estima-se o saldo positivo da RGR em 2017 de 259.824.000 esse valor está sendo incluído como estimativa de transferência de recursos da RGR para a CDE em 2017 de forma a contribuir para a modicidade das tarifas a tabela 3 apresenta a composição da estimativa de saldo da RGR em 2017 então nós temos um saldo inicial em 31 de dezembro de 2016 de 1.111 e um saldo final em 31 de dezembro de 2017 de 259.000 sobre a cota CDE a energia também está sendo considerada como fonte de receita da CDE a terceira e penúltima parcela da cota CDE energia destinada ao ressarcimento dos fundos pelos valores repassados distribuidoras lá em 2013 para cobrir as despesas extraordinárias de energia em atendimento ao decreto 7.945 então essa é a terceira penúltima em 2017 era feita o último ressarcimento sobre cotas de CDE uso nós temos que até 2016 as cotas de CDE definidas para os agentes localizados no subsistema sul, sudeste e centro-oeste eram 4,53 vezes superiores a do subsistema norte e nordeste e não havia diferenciação entre os custos unitários da CDE nos diferentes níveis de atendimento de unidades consumidoras alta tensão média tensão e baixa tensão na audiência pública 90 a SGT apresentou proposta de trajetória para o fim da diferenciação dos custos unitários da CDE entre os subsistemas e para o início da diferenciação entre os níveis de atendimento isso seguindo a lei no período que tem que ser alcançado até 2030 o consumante estabelece comando legal então o legislador definiu que a transição deverá ajustar-se gradualmente e uniformemente de 2017 até 2030 então é nesse ínterim as trajetórias propostas na audiência pública 90 são uniformes e graduais em valores absolutos mas a SGT avaliou que a alternativa de realizar as transições é definir a variação percentual seja gradual e uniforme então a tabela 5 apresenta o rateio da cota anual do CDE a uso de 2017 entre os agentes de transmissão e distribuição de energia elétrica observando-se as novas trajetórias propostas pela SGT para a diferenciação regional e a diferenciação entre nível de tensão então aqui a gente apresenta a proposta de acordo com a região e nível de tensão e se é permissionária transmissora ou distribuidora então as cotas da CDE uso não convertidas em duodécimos para as concessionárias de distribuição sendo devidas de janeiro a dezembro de 2017 com pagamentos no dia 10 do mês subsequente e excepcionalmente para o pagamento relativo a competência de janeiro como o processo está sendo deliberado hoje nós vamos propor o vencimento ao invés do dia 10 o dia 17 de fevereiro dado ao exíguo prazo para o processamento e as figuras 1 e 2 apresentam as estimativas de impacto tarifário médio das cotas anuais da CDE por região e por nível de atendimento dos usuários de distribuição então para o norte e nordeste uma redução de 0,35% o sistema interligado nacional diante dessa nova cota é de menos 2,03% e no sudeste centro-oeste e sul que são as mais afetadas a redução então logo é de menos 2,70% isso é impacto tarifário médio da CDE de 17 por região e agora por nível de atendimento nós temos a figura 2 e enquanto as permissionárias de distribuição e as concessionárias de transmissão as cotas nesse rateio consistem em previsão nesse orçamento então a contribuição efetiva dos agentes de transmissão é fixada mensalmente por meio de espaço da SGT como procedimento definido na resolução normativa 427 de 2011 resultando do faturamento do encargo das unidades consumidoras da rede básica mediante a aplicação da componente TUSD CDE ao mercado realizado essa componente tarifário é definida a partir dos custos unitários da CDE identificado no cálculo da cota anual do ano corrente para respectivos subsistemas e níveis de atendimento até 2016 a aplicação da TUSD CDE foi concatenada com o reajuste das receitas das transmissoras cujo ano tarifário é definido em julho de julho a junho do ano subsequente a SGT entretanto entende que a aplicação poderia seguir o mesmo período de fixação do orçamento anual da CDE ou seja o ano civil uma vez que as cotas pagas pelas transmissoras correspondiam ao encargo faturado nos respectivos consumidores e não interfeririam no cálculo reajuste anual da TUSD então para permissionários da distribuição as cotas efetivas são definidas nos respectivos processos tarifários também tendo como referência o custo unitário da CDE identificado no cálculo das cotas anual do ano corrente aplicado ao respectivo mercado de referência e tal procedimento decorre da ausência de mecanismo de compensação financeira pela diferença entre o custo realizado e a cobertura tarifária exemplo da CVA utilizada para as concessionárias de distribuição as superintendências destacam a necessidade de atualizar a regulamentação da CDE em face a novo marco legal em razão de lacunas e revogações tácitas do decreto 4.541 de 2002 o que dificulta a programação e execução orçamentária da conta então com a atualização do decreto de 2002 ou a edição de novo decreto pelo poder executivo a ANEL poderá submeter de audiência a proposta de regulação de regulação do submódulo 5.2 do PRORET que trata dos procedimentos das regras e das metodologias aplicáveis à aprovação do orçamento anual e a fixação das cotas da CDE pela ANEL bem como da gestão financeira da cota pela CCE bem senhores diretores vou ler aqui o dispositivo só que o dispositivo se encontra em outro arquivo peço que projete também então fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 485000048972016 gisto 10 voto por aprovar o orçamento anual da cota de desenvolvimento energético do ano 2017 no valor de 13 bilhões de 904 mil que contempla o plano anual de custo PAC da CCC no valor de 3 bi 950 os custos administrativos financeiros tributários da CCE com gestão de fundos setoriais no valor de 15 milhões 338 mil a cota anual de CDE uso a ser paga pelos agentes de transmissão e distribuição de energia no valor de 8 bilhões 214 mil perdão 8 bilhões 214 milhões que é a CDE uso a cota anual de CDE energia a ser paga pelos agentes de distribuição de energia no valor de 3 bi 690 mil e as previsões dos demais usos de fundos da CDE definidos no artigo 13 da lei 10.438.2002 voto também por definir os custos unitários da CDE uso do ano 2017 por subsistema em nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória em anexo fixar as cotas anuais e mensais da CDE uso de 2017 para as concessionárias de distribuição de energia conforme minuta de resolução homologatória em anexo fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão da rede básica vigentes no período de janeiro a dezembro de 2017 fixar as cotas anuais da CDE energia de 2017 a serem pagas pelos agentes de distribuição em atendimento ao decreto 7.945 de 2013 e por fim aprovar a alteração no submódulo 7.2 do PRORET para contemplar a trajetória das tarifas de referência da componente TUS de CDE aplicadas às unidades consumidoras conectadas às instalações de distribuição de energia conforme resolução normativa e por último estabelecer o repasse de recursos da CDE a CCE no montante de 8,141 milhões em fevereiro de 2017 relativo aos CAF no ano 2016 e no período de janeiro abril de 2017 podendo a Eletrobras reter o curso de cessão do sistema de gestão da CCE a CCE é o voto em discussão aqui eu queria fazer um comentário sobre a manifestação na sustentação oral da Abrace em relação a sobrecontratação da Amazonas Energia e sobre se isso deveria ser considerado essa receita para a modicidade tarifária da distribuidora ou para abatimento da CCC e aí eu estava dando uma olhada no decreto 7.246 que regulamenta a lei 2.111 que trata da forma de reembolso e no artigo 11 parágrafo 7 fala que é vedada a utilização da CCC para reembolso de custos que já tenham previsão de compensações por outras fontes de recursos ele cita como exemplo a CDE que depois mudou acabou agregando e o encargo de serviço sistema mas me parece que aqui talvez coubesse considerar o PLD inclusive porque o artigo 19 do mesmo decreto fala que após a interligação o custo total de geração correspondente ao combustível será substituído pelo menor valor entre o PLD e o CVU ou seja é como se fosse um contrato por disponibilidade você vai lá e liquida o PLD não precisa pagar o CVU bem mas tem aquele despacho fora da ordem de mérito aí esse despacho está tratado no artigo 18 que fala que é o ESS que paga não é mais a CCC então se o CVU está acima do PLD e há um gasto de combustível já deveria ser o encargo de serviço sistema e no artigo 22 do mesmo decreto fala que os agentes de distribuição eles não estão integrados ao SIM eles não estão sujeitos ao limite de contratação nos primeiros três anos após a interlegação porque se sabia que quando fizesse o ajuste do critério de segurança dos sistemas isolados que tem que ter máquinas sobressalentes por causa de falha então o contrato é maior mesmo se sabia que seria necessário um prazo de transição mas o parágrafo único fala que o custo total de geração correspondente a sobrecontratação será considerado como um custo total de geração do coberto pela CCC então se me parece que por simetria se quando esse resultado é oneroso é a CCC que paga se ele tem receita deveria ser da CCC também aí eu não sei como isso foi considerado pela área técnica mas me parece talvez seja um tema até de ser amadurecido no outro processo que a gente está falando porque aí ele teria efeitos que transcenderiam o processo de fiscalização da conta porque tem efeitos que transcendem esse orçamento mas eu acho que é bastante pertinente e merece um aprofundamento da agência em relação sobre o que fazer e como considerar as receitas de PLD no caso de sobrecontratação depois até queria que a área esclarecesse como está sendo feito porque eu também concordo plenamente parece que fazer todo sentido o mundo se foi financiado uma aquisição superior a necessidade da distribuidora o benefício ou a receita decorrente dessa liquidação tem que vir para ser creditada ao fundo e não aos demais consumidores que já é inclusive beneficiado pelo subsídio da conta eu acho que não faz muito sentido eu queria também fazer alguns comentários eu vou fazer mais ou menos uma sequência que foram feitas as sustentações orais primeiro com relação a Petrobras que faz ponderações sem dúvida relevantes mas na minha compreensão aqui tem uma questão de premissa que precisa ser resgatada a premissa é o fundo CDE ele tem uma lógica de utilização e uma autorização do seu ponto de vista legal que pressupõe até por ser um recurso público pago pelo consumidor um nível de eficiência no uso desse fundo e tem uma outra questão que é a relação contratual entre a Petrobras e a Eletrobras aqui nós não temos certamente a responsabilidade de resolver a relação contratual aliás nem é o fórum adequado isso é uma questão entre a Eletrobras e a Petrobras que alegam essas duas partes que tem um pressuposto vamos assim chamar de um absoluto equilíbrio do contrato na linha de que isso é uma política pública então toda a necessidade de equilibrar o contrato passa por reconhecer o fundo da CDE discordo completamente dessa premissa a relação contratual ela tem lá os pressupostos mas não cabe a ANEL no seu papel de regular e fiscalizar o fundo setoral e muito menos a Eletrobras na condição de gestora não na condição de beneficiária do fundo buscar esse equilíbrio isso tem que ser alcançado na relação contratual tendo conhecimento das regras de cobertura do fundo CDE então eu acho que essa discussão que traz a Petrobras de novo extremamente relevante para a relação contratual mas o fórum para discutir isso é na relação com a Petrobras com a Eletrobras como cliente aí a Eletrobras eu estou dizendo que é a principal evidentemente tem outros usuários do fundo outras empresas que usam o fundo setorial de um modo geral eu estou falando todos os combustíveis que de novo não concordo com a ideia de que qualquer necessidade de equilibrar entre gerador entre vendedor e comprador necessariamente tem que ser via repasse para o fundo CDE o fundo CDE tem regras próprias de utilização e pressupõe uma eficiência e aqui eu já comento o segundo ponto que é talvez um dos pontos mais relevantes nessa discussão que o doutor André esclareceu bem no voto mas é a história de que tem uma contratação de uma quantidade fixa lá de fornecimento mínima de fornecimento de gás bem se o comprador não se preparou sequer para consumir aquele gás ou seja não tem capacidade instalada capaz de consumir todo o gás não tem o menor sentido repassar para o fundo CDE pagar um combustível que nem tem condições de usar não estou nem dizendo aquele que tem capacidade instalada e a térmica não foi despachada aí tudo bem essa é a regra do jogo a gente entende que faz sentido mas se a Eletrobras Amazonas Energia no caso como gerador não conseguiu instalar ou não tomou as providências necessárias para instalar capacidade para consumir aquele gás que foi contratado essa diferença eu não estou dizendo que não é devido pela Amazonas para a Petrobras de novo a relação contratual entre eles mas certamente não é legítimo repassar isso para o fundo CDE e é isso que nós estamos fazendo já fizemos ano passado estamos fazendo esse ano no meu modo de ver não há como ser diferente de novo a relação contratual entre as duas partes não é aqui que nós vamos resolver entre as duas partes acho que um outro ponto relevante foi colocado é com relação à situação da SER talvez aqui cabe então dois esclarecimentos primeiro aquilo que foram dívidas constituídas antes da designação portanto antes da repassar a responsabilidade da concessão do interior da SER para Boa Vista esse certamente é de responsabilidade da SER a SER tem ela é credora do fundo está sendo resolvida ela vai ter um fluxo de recurso para receber esse recurso que é de direito dela ela não recebeu porque ela estava inadimplente com as obrigações da SER portanto ela não teve acesso ao recurso mas certamente ela é credora do fundo e esse crédito dela eu acho que deve ser suficiente para satisfazer essa obrigação então está em andamento essa providência de destravar esse fluxo para ela poder satisfazer essa obrigação portanto até o momento da designação era de responsabilidade da SER entendo eu imagino que isso esteja contemplado que a outra parte foi comentada faz sentido ou seja a partir do momento que foi repassada para Boa Vista isso tem que estar no orçamento da CDE imagino que tenha sido colocado depois a Camilo alguém pode esclarecer bem aí o outro aspecto foi colocado na sustentação oral que foi abordado pela Abrace então primeiro eu enfim eu torço para que essa projeção que a Abrace está fazendo não esteja adequada que nos próximos cinco anos não haverá redução do fundo CDE eu acho que todo o esforço que está sendo feito tanto do governo e você mencionou que na própria medida para os horas 735 que prevaleceu na lei projeto de conversão da medida é que haverá por parte da União uma responsabilidade de fazer uma revisitar esse tema para talvez rediscutir essa política de subsídio digamos assim no setor elétrico e eu acho que desse trabalho resultará certamente uma racionalização uma melhoria dessa questão que eu acredito que tem espaço para fazer e de fato o diretor relator mostrou numa determinada tabela que há uma uma redução a partir de 2015 realmente que teve o pico digamos assim em termos da CDE já houve em 2016 e o que está sendo propor para 2017 vai na mesma direção de uma redução importante eu acredito que mas tem razão na medida em que isso tem que ter uma vigilância muito grande quer seja nos novos movimentos legais para conferir ampliar esse subsídio quer seja na gestão dos subsídios já concedidos para realmente racionalizar esse uso para não ter esse tamanho do impacto que está tendo nas contas eu entendi aí a Camila pode também na sequência se for o caso explicar é que aquele valor que havia sido identificado algum tempo atrás da recomposição do fundo RGR pela Eletrobras por ter sacado lá um valor e não ter recomposto o fundo no momento devido claro que a NEL tinha colocado uma trajetória de devolução depois veio uma lei e alterou esse prazo as condições de devolução eu entendi que refletindo a nova lei já está contemplado pelo que o diretor comentou também ao longo do seu voto então acho que ali em certa medida está atendido bem o outro também o doutor André já comentou que aquele valor que foi identificado de uma possível devolução até o outro que a própria Energiza comentou de um potencial valor que a Eletrobras julga ter direito isso ainda está sendo objeto de uma fiscalização foi comentado eu acho que a sugestão da Brás é pertinente a orientação para a área de fiscalização é que quando tiver apuração disso abre uma audiência pública debate o assunto porque isso tem interesse de vários agentes envolvidos para depuração desse valor e a forma do valor ali considerado ser refletido no fundo CDE só um comentário que me escapou aqui com relação a consideração da Petrobras a questão daquele termo de parcelamento o CCD lá que foi acordado entre a Eletrobras e a Petrobras baseado na portaria interministerial na minha compreensão e eu participei dessas discussões de novo ali tem um pressuposto era um valor validado pela ANEL então ali se colocou um valor um valor que é digamos assim elegível que é um valor que é razoável pelas informações que tinha mas tem a ressalva inclusive no documento que a ANEL encaminhou a Eletrobras e salvo engano a Petrobras na época que esse valor seria ainda objeto de fiscalização o valor que resultar do trabalho de fiscalização que será incluído vamos dizer assim definitivo na CDR então não há nenhum compromisso com relação a não alterar aquele valor o valor é passivo de alteração na medida que a fiscalização identificar essa necessidade bem a questão que coloca a Energiza eu entendo se eu compreendi bem a preocupação naturalmente é uma preocupação nossa também não ter essa instabilidade no valor da CDR por via de consequência na tarifa mas nós certamente tomamos todos os cuidados pelo que eu conheço e aqui acompanhei o voto do relator de incluir aqueles valores que tem realmente uma grande probabilidade porque é um orçamento aqui nós não estamos atestando os valores é um orçamento de acontecer mas com um nível digamos assim de prudência de segurança para não colocar também um valor para cobrar do consultor é uma coisa que é indevida então aqui eu acho que está bem calibrado esse risco dessa oscilação eu acho que ela não existe em patamares que poderia impactar e acredito que seja essa a preocupação tanto a tarifa como a conta CVA quer dizer o que vocês também legitimamente estão preocupados é eu não posso colocar uma CDE baixa daqui a pouco tem uma revisão e aumenta a cota da distribuidora eu já não tenho mais como repassar para a tarifa isso vai ser capturado na CVA e causa o desequilíbrio de caixa eu acho que isso aí também está presente nessas análises bem a última consideração que eu faço aí é uma dúvida minha desse valor que também foi objeto de comentar da Brás do valor daquele valor que a Eletrobras pagou a mais em termos da idenização entendia aqui que foi já apurado pela fiscalização o primeiro valor proposto na audiência pública na abertura depois foi atualizado em função da atualização até dezembro de 2016 mas como ele será pago a partir de julho de 2017 e aí eu acho que esse parcelamento dentro do exercício não tem problema porque está aí é uma questão só de fluxo de caixa do fundo ele não aumenta nem diminui o valor da cota aí entra a minha dúvida quer dizer por que atualizamos pelo IPCA e não remuneramos e como atualizar ou remunerar de janeiro porque ele está a preço de dezembro que é a referência do orçamento de janeiro de 2016 que fala IPCA barra UOC aí como é que é é até junho e a partir de julho se isso já está definido porque eu não conheço essa discussão que levou a essa definição do conceito atualizado é remunerado qual é o critério porque um critério até uma data a partir de outro eu não sei se isso é a SGT que tem essa informação e por último só para já abordar todos os pontos André você não está no dispositivo mas você mencionou no curso do seu relatório que estaria propondo aqui alterar o vencimento da cota de competência de janeiro para o dia 17 eu particularmente tenho dúvida se precisa por quê porque é do dia 10 e como as distribuidoras os pagadores já estavam preparados para pagar até uma cota maior quer seja porque vem a cota de 2016 quer seja porque a audiência pública apontava num valor maior a não ser que tenha um problema operacional de eu não conseguir ver abusar o pagamento até o dia 10 que eu eu não vislumbro mas enfim se tiver é outra história bem Camila você podia então primeiro com relação a esse último ponto foi o pedido da Eletrobras porque ela ela pede 10 dias úteis para fazer esse processamento junto aos bancos então foi a própria Eletrobras que pediu o adiamento da data do pagamento quem vai receber pediu para adiar então acho que está razoável é porque tem uma dificuldade operacional tá bom ok talvez então fosse o caso de incluir no dispositivo sim e os outros bom deixa eu ver se eu lembro todos os pontos com relação a primeiro com relação a sobrecontratação que foi uma contribuição da Brace para que a receita de sobrecontratação da Amazonas fosse revertida para o fundo da CCC então de fato existe essa previsão já no regulamento da ANEL e já foi feito e considerado para o orçamento de 2016 tendo sido apurado até abril de 2015 essa receita a partir de maio ela já é considerada interligada então com a interligação o custo da sobrecontratação não é mais da CCC é da tarifa como a gente não faz distinção dos contratos que estão sobrecontratados todo o custo da sobrecontratação inclusive se houver receita é revertido para a tarifa mas até abril de 2015 essa receita já foi revertida para o fundo e foi em torno de 350 milhões como estava previsto no regulamento é desculpa Camila mas eu acho que esse ponto não precisamos fazer isso agora de maneira exaustiva mas eu ainda tenho dúvida mesmo depois de interligado se não deveria ir para o fundo a mesma questão que o Tiago colocou não vou aqui ser repetitivo talvez não precisamos exaurir essa questão o que foi feito é o que está previsto hoje no regulamento se tiver que ser revertida qualquer receita após a interligação tem que ser regulamentado também pela ANEL porque hoje não está previsto isso mas eu acho que a gente pode inclusive fazer alguma forma de proporção com base nos contratos da época da interligação porque eu entendo também que não é para passar toda a receita mas eu acho que o decreto dá o espaço para que se regulamente dessa forma com relação as indenizações o valor foi atualizado pela SFF de fato eu não sei dizer exatamente como que é a atualização que foi feita pela SFF mas ela inclui o IPCA e o OOC e foi feito até 31 de dezembro de 2016 vai haver mais uma atualização até a data do pagamento que é julho mas a SFF levou em consideração ainda que estava em processamento um recurso da Eletrobras em relação a esse valor e a incerteza com relação a previsão dos índices de atualização então ela achou melhor colocar para o orçamento desse ano atualizado só até 31 de dezembro de 2016 que deu os 900 e poucos milhões isso eu compreendi acho que está correto porque o orçamento está referenciado a 2016 eu acho que atualizar aí o que eu talvez não precisa ser nesse processo mas a gente precisa ver na sequência até para a Eletrobras reconhecer essa obrigação ela certamente vai ter que ser remunerada a partir de janeiro de 2016 então o valor que efetivamente ela vai recompor o fundo não é o valor do orçamento é o valor do orçamento atualizado ou remunerado e aí é importante ter uma mas aí a gente pode fazer isso depois uma definição clara porque para mim aí tem que estar presente o conceito de remuneração não só de atualização porque é um recurso que ela sacou indevidamente do fundo e tem que recompor o fundo e o dinheiro vale do tempo não é só atualizar tem que remunerar então eu há mas de novo para fins do orçamento eu acho que não precisa modificar em relação que tem porque realmente todos os valores estão referenciados mais a dezembro de 2016 mas para fins de implementar precisa realmente ter isso melhor e a outra restituição do fundo que é em relação àqueles valores de financiamento da RGR de fato na audiência pública na estimativa de saldo da RGR para 2017 a Eletrobras não havia considerado essa restituição mas a gente levou em consideração as contribuições da audiência pública pediu uma estimativa também para a SFF dessa restituição e aí a gente considerou em torno de 300 milhões para 2017 porque seria pago em 10 anos e isso se refletiu no saldo da RGR que a gente está considerando para transferir para a CDE para fins de modificidade tarifária tá bom? Obrigado Camila ok então em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanha o relator também voto com o relator proclamo então que a diretoria decidiu por aprovar o orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE do ano de 2017 no valor total de 13 bilhões 904 milhões de reais que contempla o plano anual de custos o PAC da conta CCC no valor de 3 bilhões 950 milhões de reais dos custos administrativos financeiros e tributários o chamado CAFT da CCE como gestora do fundo setoriais então no valor de 15 milhões 338 mil reais e a cota anual da CDE uso a ser paga pelos agentes de transmissão e distribuição de energia esse no valor de 8 bilhões 214 milhões de reais a cota anual de CDE energia a ser pago pelos agentes de distribuição de energia no valor de 3 bilhões 690 milhões e as previsões para os demais usos dos fundos da CDE definidos no artigo 13 da lei 10.438 de 2002 definir o custo unitário da CDE uso do ano de 2017 por subsistema e nível de atendimento aplicáveis às unidades consumidoras conectadas às instalações de transmissão e distribuição de energia conforme nota de resolução homologatória anexo fixar as cotas anuais e mensais da CDE uso de 2017 para as concessionárias distribuição de energia conforme também minuta de resolução fixar os valores das tarifas aplicáveis às unidades consumidoras conectadas à instalação de transmissão da rede básica vigente no período de janeiro a dezembro de 2017 conforme minuta de resolução também anexa fixar as cotas anuais CDE energia 2017 a serem pagas pelos agentes de distribuição em atendimento ao decreto 7.945 de 2013 conforme também minuta anexa aprovar a alteração do submodo 7.2 do PRORET para contemplar a trajetória das tarifas de referência do componente TUS de CDE aplicadas às unidades consumidoras conectadas às instalações de distribuição de energia conforme também resolução estabelecer o repasse recurso da CDE a CCE no montante de 8.141.000 reais em fevereiro de 2017 relativo ao CAF do ano de 2016 e do período de janeiro a abril de 2017 podendo a Eletrobras reter o custo de cessão dos sistemas de gestão da CCE e a CCE e também então aqui excepcionalmente estabelecer para o dia 17 é isso? de janeiro desculpa 17 alterar o vencimento da CDE uso relativo a competência de janeiro de 2017 para 17 de fevereiro isso então excepcionalmente estabelecer para 17 de fevereiro o vencimento da cota de janeiro que se dá novamente no dia 10 do mês subsequente excepcionalmente nesse caso passa então o vencimento para o dia 17 de fevereiro o próximo de fevereiro